Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massa Fera! É o casal do fã! Galerinha, o negócio é o seguinte. Nós vamos fazer agora um eu nunca. Agora muita coisa pode mudar. Tá preparada? Não. Já veio sincera. Não, isso nunca vai ser demais. Vamos lá! Eu nunca briguei de morro. É pra beber e você já fez, né? Ah, você já fez? Você já brigou de morro? Já. Você já brigou de morro? Já. Você também? Já. Você? Você bateu em quem? Quando era criança, quando era adolescentezinha, ele tirava graça com o perigo. Trocada. Eu pequenininha, tentada. Uma vez uma menina, foi o seguinte, eu lembro, a minha mãe, a minha mãe me assistiu, ela lembra, botou um papel na minha boca, pegou um papel no chão, falou que fazia graça comigo, ela meteu o papel na minha boca e virou um urso. Puh! Isso não é um exemplo, assim. Não é uma amiga? É, não era uma amiga minha, não. Falei, amiga, mas não era minha amiga, não. Era uma menina abusada e fez isso comigo. Ela tava me irritando. Aí deu um urro nela. Aí foi pra direção. Eu sei, brigava. Eu, o que que acontece? Ainda mais pela estrutura física, né? Sempre magrinho e tal, isso aí já ficava ligeiro. Eu só chegava com bonde, mano. Eu só chegava com bonde. Sempre era tipo eu e mais quatro caras. Obviamente que era também contra dois, três caras. Só que já escolhi os caras maiores. O gordinho, o gordinho do fundo. E aí, gordinho, chega, não sei o quê. Já levava a rapaziada e sempre, mas graças a Deus, eu nunca fui muito grave, não. Só mais umas porradinhas, só por vencer aquele. É, é. Dei três pacadas, um tiro, batei 17 pessoas, nada grave. Estamos aqui. Estamos aqui. Próxima. Eu nunca dei a Elza na roupa de alguém. O que seria? Da Elza... É porque é um termo de gay, né? É um... Você já pegou a roupa de alguém e não devolveu? Hum... Algum amigo teu? Um boné... Não, sabe por que não? Porque minha mãe, além de não deixar eu emprestar as minhas na época que eu já pouquinha, ela falava, não vai emprestar de nenhum. Quando eu pegava as dos caras, eu ouvia mais dela do que da mãe do cara. Ah, eu já peguei. Ela não gostava não. Eu já dei a Elza já. E ela já deu. Alessandra, teu coturno tá aqui. Maravilhoso. Já dá aqui o recado. Foi mais um pouquinho que eu lembrei demais. Eu nunca cheguei na casa de alguém contando com o almoço. Putz, muito! Muito. Muito! E você chegou com o amiguinho lá, honrando, a barriga honrando. Você nem come em casa, né? Pra chegar lá e com o ar. Ah, minha mãe tá fazendo almoço, mano. Vou lá com a casa do amiguinho. É. Não, e ainda quando você vê que a comida, às vezes, da mãe do amiguinho é gostosa. É melhor do que da comida. Você fala, mano, amanhã eu tenho que voltar aqui. Às vezes, comida, comer na casa dos outros parece que é melhor. É uma delícia, mano. É, é, é. O que acontece, né? É, é, é. Parece que o jardim mesmo do vizinho é mais verde. É fato. É verdade. Exato. Eu nunca fiz sex-phone. Não quis ser. Ah, no telefone? Opa. 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 Pensei, ó. Pensei. Pensei. Eu sou telefone. Ai, meu Deus. Já, Matheus? Faz parte, né? Faz. Eu nunca dei barraco por ciúmes. Vou virar esse copy agora. Você é ciumento? Ele é barraqueiro também, por ciúmes? É um pouquinho. Ele confia muito em mim. A gente se entende bem. Mas ele tem ciúmes. Ele é mais ciumento do que eu, eu acho. Ele é mais que você? É. Porque, por exemplo, eu até te contei isso num outro vídeo. Que tipo, se ele sai, eu falo, vai vida, vai, bebe por mim, bebe por você, se diverte. Eu sou um pouco mais tranquila. Não quer dizer que eu não tenho ciúmes. Eu tenho sim. E eu faço barraco sim. Lembra de uma vez que eu fiz uns golpes de karatê pra assustar a menina? Cara, quando eu olhei, ela tava fazendo um golpe. Eu falei, mano, mas aonde você tirou essa arte marcial aí? Mentira. Juro pra você. Fiz pra ver se ela se assustava. É. E aí? Ela olhou pra mim, não, que aquela rapariga ali tá te olhando ao maior tempo. Eu falei, vou pegar ela, vou... Ele tentou dar um beijo nele no canal ali na minha frente. Mentira. Ai, os seguranças estiveram. Não, essa aí, quando eu olhei, ela já tava lá perto do palco indo atrás. E ela é baixinha assim, ela já acelerando. Segurança, não segura. Segurança me pegou, não deixou. Nossa, segurança não foi virar, não deixou. Porque eu ia pegar. Ia. Eu ia pegar. Porque mulher abusada, né? Eu ia pegar uns tapas. Você ia ficar com ciúmes também? Desculpa? Você ia ficar com ciúmes dela também? Faz barracos. Ah, eu tenho, eu tenho ciúmes. Então, não, não é assim. Eu não cheguei a fazer assim. Mas, às vezes, eu brigo com ela quando alguma coisa eu acho errado. Falo, pô, fica ligado. Ainda mais eu falo pra ela também que eu trato muito, tipo assim, aquela vontade de deixar na sua segura, né? Sua cuidado, amor. Aquela coisa. É. Mas de barracos, no geral, eu acho que eu sou um pouco mais. É. Eu só fui atrás de uma menina babatei, mas tudo de boa. Não tem isso? Eu nunca fingi que tava dormindo pra ouvir uma conversa. Já? Não, não. Boa. Você nunca? Não, não. Nunca? Ah, não. Só tô no ouvindo, não. Ele é muito assim. É. De boa, sim. De boa. Eu já botei, tipo, ouvir atrás da porta. Eu também. Não, não. Tinha uma técnica do copo, você já fez o copo? Já. Você vira o copo assim, né? No copo, vou dar uma... É. Por que a gente coloca o copo assim na mesa pra falar com... Você já fez isso? Ah, com o espelho. Ah, com o espelho. Tem copo de medo. Tem copo de medo. Mas óbvio que é por causa do... Deve ser a força mental que todo mundo faz. Eu acho, acho que é uma energia que todo mundo tá ali em volta e fala muito assim. Mas eu não gosto de brincar com essas coisas. Eu acho que a cara dela não gosta de espiritualidade. Exatamente. Eu nunca fiz menagem. Não, mas isso eu não vou viver. Olha, seu safado filântico, sem vergonha. Tá falando, tá? Filantrão. Essa eu tô tranquilona. Galera, antes de acabar o vídeo, comenta, cutuca, compartilha. Faça isso com muito amor e carinho pra vocês. Vamos lá. Surra de like aí no vídeo, hein? E ativa o sininho pra você sempre receber as notificações. Oh, exato. Estão no YouTube. A gente tá acabando a sua vida. Você fez tudo, né? Também eu venho tudo. Eu nunca fiquei com uma pessoa pensando em outra. Ah, eu já. Não foi comigo não, né? Só pra conferir aquela... Você acha que já vai ficar três anos? Não, não. Tem que ter uma amiga pensando em você. Aí é pior. Aí é perdido que esse copo vira em outro lugar. Aí é pior ainda. Eu nunca fiz body shot. O que seria? Body shot. Tipo assim, você pegar um copo, colocar alguma parte do seu corpo na bebida e dar pra alguma menina. Eu não. Eu não. Não, não. Ai, ele fez. Eu duvido. Ai, eu vou te falar. Isso é um plantão. Antes de casar comigo... Nunca? Eu não duvido quando ele fala não, não. Não? Não. Eu nunca fiz. Eu vou ver só um pouquinho. Você já fez, Joyce? Não. Você nunca fez? Também não. Gente, eu tô me sentindo um ET. Não, calma. É a experiência como? Pra eu não ficar sozinho nessa. Eu já fiz um Eu Nunca com a Luma e com a Marina Rubarbosa e as duas já fizeram. O que é body shot? Body shot é... É tipo você jogar a bebida assim no corpo do cara e ela vende. Nossa. Você já fez isso? Tô chocada. Tô chocada. Maravilhosas. Eu não. Uma coisa que você tá experimentando, né? A Luma e o Mel tá chegando. Vamos ver se é body shot. Vamos embora. É nós. Vamos fazer essas paradas todas aí. Eu nunca peidei embaixo d'água e fiquei olhando as bolinhas. Eu já tentei até abaixar as bolinhas. Vai, 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 vai. É, tá verdade. Você viu as pessoas chegando. Ei, Guime, firmeza. Bate até a perna, né? Tchau, tchau.